Nascida, hein? Saracuruna. Até ficam brincando que hoje em dia tem aquela coisa do abençoe o petróleo que construiu o muro, que construiu não sei o que lá, que ajudou na gasolina, que construiu o hospital porque você nasceu. Eu falei, meu amor, mamãe pariu praticamente na berola do Rio de Saracuruna. Quase que não deu tempo de eu chegar no hospital, entendeu? Foi na rua mesmo o negócio, de tão saracurunense raiz que eu sou. Então, assim, nascida e criada em Saracuruna. Minha família toda mora aqui. Para mim é um orgulho. Eu... Deixa eu me calar. Vai embora, vai embora. Não, filho, vai virar aqui, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Deixa eu aproveitar para fazer esse exercício de entrevistada.